Boa tarde, moçada. Deixa eu te perguntar, onde que fica o evento Baile da Serra? Ô, Zé, o Baile da Serra geralmente tá rolando lá na Rua da Água, Bota Fé. Gostaria de saber o endereço que o meu motorista particular me deixa lá, entendeu? E pega o boizão? Uber não sobra lá, não? Aí, Zé. Ah, tá, entendi. Mas é que deixa eu perguntar, você sabe se o evento lá é open bar, se tem camarote? Ai, meu, fica amarote, open bar, lá no máximo é open bar, open droga. Entendeu, Zé, tá amarrado aqui. Última pergunta que eu tô vendo aqui. A festa é fantasia? Ah, por quê? Lá é que cê tá vestindo com essas roupas aí de palhaço. Tá tirando gelica, meu filho? Já não, só meu boneco, saca, 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 saca.